Faço terapia, faço terapia, eu achava que isso aí era papo de, sabe, conversa fiada, mas eu indico, eu indico, é legal, é legal pra você poder abrir a mente, se redescobrir, eu nunca trouxe traumas na minha infância, sabe, eu nunca trouxe essas coisas da minha infância que, né, muitas pessoas hoje tem esse negócio de ficar culpando os pais, tá culpando a família, por tudo que viveu na infância, cara, às vezes a gente tem que apenas compreender e saber que da forma que nossos pais tratou a gente, às vezes foi o que eles receberam, eles receberam aquilo e doaram aquilo pros seus filhos, mesmo que isso não seja da melhor forma possível, mas a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe, de entender que a criação de antigamente era uma criação mais rústica, mas uma criação mais bruta, né, hoje você não pode falar nada, é que tudo vira um, é, um alvoroço, mas cara, eu não culpo minha família por nada, eu não culpo minha, o meu pai, a minha mãe, nem nenhum dos meus irmãos pelos meus, pelos meus, pelas minhas dificuldades da minha infância, eu acho que a terapia ajudou muito mais eu, eu, eu me redescobri quem sou eu, do que ficar jogando a culpa em cima da, de outras coisas que aconteçam com ele, as outras coisas que aconteceram na minha vida, eu peguei como missão e tentei fazer diferente, mas terapia...